Programa não recomendado para menores de 10 anos. Vibes, a bomba rata, fechando o ano, sempre, pré-reveão eletrônico, maravilhoso para vocês. Está aqui, Mário Fisquete, essa fera que vem fazendo um trabalho lindo, maravilhoso. Ele que chega de São Paulo, trazendo as grandes novidades. Está aí, totalmente lotado a máquina de Vibes. Só gente bonita prestigiando esta noite de hoje. Daqui a pouquinho vem o DJ Flavinho, vai continuar a festa e eu continuo trazendo detalhes para vocês. Vamos lá, máquina de Vibes. Eu sou parceiro do Munch e eu estou com o Munch em todas as festas que vocês estiverem. Valeu, Fortaleza. Tamo junto. Mão Afibida. Mão Afibida. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Laura, o que você faz? Eu trabalho com evento, então eu sei que é uma festa bem organizada, uma festa estruturada, que está aqui para acolher o público e é maravilhosa. Com DJs maravilhosos, a estrutura está excepcional e o atendimento maravilhoso. Meus seguidores do Instagram, um beijo para vocês. Um fim de ano em paz com a família. Tudo de bom. Um beijão para vocês. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL